Chegaram os equipamentos da Renovigy, que é a nossa mais nova parceira nessa viagem, nosso projeto. Eles vão fornecer, aliás vão fornecer, não, já forneceram todo o equipamento de captação e armazenagem de energia fotovoltaica, energia solar. Aqui a gente tem uma placa solar que vai ser instalada em cima da nossa bombosa. E veio também o controlador de carga, o inversor e toda a fiação, o cabo, o que a gente precisa para instalar. A gente vai fazer um unboxing agora para vocês terem uma ideia do que são os equipamentos, para vocês darem uma olhada. Curtam aí! É um painel grande, ele tem mais ou menos 1,63m de comprimento. Ele é um painel classificado na categoria A, que é a categoria que tem a maior eficiência energética. Chega a 15,4%. Isso é bem legal! Esses são os equipamentos que nós recebemos da Renovigy. Nós filmamos um pouco lá embaixo na garagem, porque a placa solar é um pouco maior e nós já deixamos ela dentro da Kombi, que vamos levar agora para fazer a instalação. E optamos por não tirar ela do plástico vôlei, enfim, até para não correr o risco de danificar, não manuseio. A hora que nós fizermos o vídeo de instalação, a gente mostra melhor a placa. Beleza? Vou mostrar um pouco melhor aqui os equipamentos que nós recebemos da Renovigy, que agora é nossa parceira. Aliás, parceiraça, vai viajar com a gente, nos forneceu equipamentos que são fundamentais para o projeto. Com eles nós vamos poder ter autossuficiência de energia elétrica para carregar todos os equipamentos, enfim. Porque como a nossa intenção é não ficar em camping, até por uma questão de custo, vamos priorizar os percursos que sejam mais fora de estrada, lugares que têm mais a ver com natureza. Então a gente vai ter menos estrutura, digamos assim, física, para poder recarregar, celular, notebooks, enfim, os equipamentos eletrônicos. E com esse equipamento da Renovigy, a gente vai poder tranquilamente ficar aí isolado do mundo quando precisar. Temos aqui o controlador de carga, que, como o nome já disse, faz o controle de carga de energia que vem das placas solares, do painel fotovoltaico, para as baterias. E temos o inversor de 1200 watts, que vai ser mais que suficiente para podermos fazer o uso dos equipamentos que a gente precisa. Nós vamos precisar carregar dois notebooks, o drone, as câmeras fotográficas e esse inversor. Nada mais fácil do que transformar a energia 12 volts para 220, que é o que a gente vai precisar. Nós queremos agradecer muito o pessoal da Renovigy, a toda a equipe e principalmente ao Sione, que nos deu a maior força desde o início. Estamos fornecendo esses equipamentos que vão ser super importantes para o nosso projeto. Muito obrigada, Renovigy! Valeu mesmo! Pessoal, não esqueça de dar um curtir aí no nosso vídeo e se inscrever no nosso canal, que isso ajuda a gente bastante, né? Ajuda bastante! E compartilhe com a galera, com os amigos, com todo mundo, valeu? É isso aí! Viaje com a gente! Mundo em verde e amarelo! 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 Valeu! Muito obrigado! Ah, o gato olha lá atrás! Tomás! Tomás, você não deve sair nas filmagens! Já disse que não! Tô bonitão? Tá! Então tá bom! Eu tô sempre bonitão! Sempre modesto! Sempre modesto! Amor! Qual é a graça? Tomás! Tomás, sai! Tomás! Tomás! Tu não vai falar o meu estante mesmo? Tá... Fica tão o Jornal Nacional... Mas é morninho para esses braços! Tá... Olha pra cá! Boa noite! Boa noite! Aí a gente agora vai escovar os dentes lá fora, na rua! Do lado de fora, estreando os reservatórios que a gente ganhou da Maxi Clima! Ah, é a reservatória da Maxi Clima! Que j'étais 3, 6, 3, ça! Mais j'ai fait des éco...